O monstro mais perigoso, escondido na escuridão do espaço, são os nossos segredos. E somente os mortos são qualificados o suficiente para ser os seus guardiões. A CIDADE NO BRASIL Às vezes eu me pergunto, Del, de onde eu venho, sabe? Será que eu estou fazendo meus ancestrais orgulhosos? Será que eles eram cientistas também? Às vezes eles eram trabalhadores braçais. Imagina se eles eram fazendeiros. O que será que eles iam pensar se eles soubessem que no futuro, um descendente deles ia criar um infusor de proteínas que permitiria a vegetais usarem areia para se hidratar? Basicamente criando segmentos de agricultura no deserto. O senhor é muito orgulhoso desse STC, doutor Rosenbaum. Sempre acha uma maneira de mencioná-lo em detalhes. Se o senhor deseja, posso fazer uma barredura em nossa database para encontrar a sua árvore genealógica, doutor. Claro que eu sou orgulhoso. Meu primeiro STC de renome. Me deu esse laboratório e me trouxe a você, meu amigo. Mas não se preocupe em procurar meus ancestrais, não. Eu sei que você é mais do que capaz. Mas eu acho que por mais que eu tenha essa pergunta na minha cabeça, eu tenho ainda mais medo da verdade ser pior do que eu imagino. Me desculpe por ir contra a sua recomendação, doutor Rosenbaum. Mas agora posso te dizer com certeza, seus antecessores eram tão sonhadores quanto o senhor. Eu sabia que ia te encontrar aqui. Tá todo mundo te esperando. Na sua festa de aniversário, sabe? Só mais um minuto. O céu nunca teve tão bonito, cara. Garoto, você diz isso toda vez que senta aqui. Eu não vejo a graça de ficar olhando pontinhos brancos no céu toda noite. Cada um desses pontos é uma oportunidade. É uma aventura, é um mapa do tesouro. Mas, infelizmente, estou preso aqui nessa pedra. Olhar tudo o que eu posso fazer. Você pode ser o primeiro de nós a descobrir o que está realmente escondido lá em cima. Você acredita mesmo? De verdade? Por que não? Eu assisto os noticiários, garoto. Eu saio do plano pra colonizar Marte. E olha... É um mistério pra mim. Como um inquisitor do seu calibre, não tenho o mínimo senso de etiqueta. Se eu tivesse anunciado minha entrada, não teria oportunidade de presenciar você assistindo... Mais uma vez esse material herégeo. Quantas vezes tivemos essa mesma conversa? Entender como chegamos aqui não é heresia. Muito pelo contrário. Fechar os olhos pro nosso passado não é somente heresia. Mas é irresponsável e perigoso. Quem está de olhos fechados é você, meu amigo. Você procura um paraíso onde só existe dor e sofrimento. Essa era é aérea sombria por um motivo. Olha ao seu redor. Olha! Tudo o que você vê, tudo... Tudo o que nos mantém ainda vivos nessa galáxia que está a um passo de nos engolir somados fragmentos da nossa grandeza passada. Eu sou tão leal ao trono quanto você, meu professor. Não duvide disso. Eu acredito com cada fibra do meu corpo que a chave pro nosso futuro tá escondido no nosso passado e não é você que vai me parar. Escute. Mesmo que você esteja certo, temo que você não terá tempo para encontrar suas respostas. Mas nosso tempo está se esvaindo cada vez mais rápido agora que o trono está prestes a parar de funcionar. E esse vídeo que você tanto procura completar está fadado a ficar perdido no tempo. Tá gravando? Sim, doutor Rosenbaum. Você pode começar quando quiser. Ok, ok. Vamos fazer isso. Caros membros do conselho. Vocês sabem do problema que estamos tendo com viagens de longo alcance causados pelos paradoxos abertos. Como nos setores... Caramba. Tô muito confuso. Tenho que ser mais direto. Vamos começar de novo, Del. Não existe necessidade, doutor. Eu posso remover os erros e editar a mensagem antes de enviar a federação. Você nunca para de me surpreender, Del. Você é incrível, amigo. Incrível. Essa é uma função básica, doutor. Dificilmente pode ser considerada surpreendente. Você é muito mais do que funções, meu amigo. Você é o futuro. E eu sou um cientista e eu sei do que eu tô falando. Doutor, a mensagem. Claro, claro. Uh-oh. Caros membros do conselho. Eu estou confiante de que eu desenvolvi a solução para o problema de fendas do Warp não se fecharem. Eu sei, eu sei, eu sei que doutores Seth, Carvalho e Shee acreditam que não existe nada de perigoso com essas anomalias. Mas, dada a natureza instável desconhecida do Warp, eu devo insistir que temos a devida atenção aos potenciais problemas que a nossa maneira atual de viajar pelo Warp se apresenta. E pensando nesses problemas, eu desenvolvi um sistema que transmuta as propriedades do espaço normal usando um princípio similar ao do Gellarfield para criar um tecido permanente dentro do Warp. Um túnel, muito parecido ao túnel usado pelos Eldari. Eu sei que existem mais membros desse conselho que são céticos em relação à existência da Webway, mas as evidências falam por si só e eu devo insistir... Doutor Rosenbaum, tudo bem? Quer saber, Del? Deleta essa mensagem. Não tem motivo para eu perder tempo tentando convencer aquele bando de velhos de visão curta a aprovar o projeto. É capaz de eles tentarem me impedir de finalizar ele. Mas, doutor Rosenbaum, o projeto foi finalizado há três semanas, quatro dias, vinte e duas horas e treze minutos. Nada é finalizado sem testes, Del. Eu sei o que você vai dizer, que as simulações têm um grau de precisão de 100%, mas eu sou antigo. Você me conhece. Eu tenho que testar esse dispositivo por mim mesmo. Por enquanto, prepare a nave. Vamos levar essa belezinha ao Rasbot. Doutor Rosenbaum, me perdoe a insubordinação, mas isso está se tornando um hábito perigoso. Se a federação descobrir que o senhor tem uma coleção de STC secretos e não aprovados pela comissão, o senhor pode ser encarcerado pelo resto da sua vida. Eu agradeço pela preocupação, Del, mas essa é a decisão correta a ser tomada. A nossa sociedade e a nossa federação ainda não estão preparados para essas invenções. E eu não me importo com o que acontecer comigo. Tenho a mente tranquila de que tudo o que eu fiz, fiz pelo progresso e fiz pela ciência. Doutor Rosenbaum, minha preocupação tem fundo egoísta. Eu não quero que nada aconteça com o senhor, pois não quero perder o meu melhor amigo. Já que é assim, eu prometo que eu não vou deixar eles me prenderem. Não importa quanto tempo se passe, eu ainda sinto sua falta, meu amigo. Muito bem. Você encontrou o que procurava. Parabéns, velho amigo. Incrível, não é? Com o próximo estivemos da utopia. Ficamos tão próximos que fomos queimados por ela. Me desculpe, mas eu ainda falho a entender onde você quer chegar com tudo isso. Não vou mentir. É impressionante o quão avançados nós éramos. Mas tanto eu quanto você sabemos o que vem depois. Onde está essa chave para o futuro que você tanto procura? E pra que você me chamou aqui? Só pra assistir a uma... biografia? Meu professor, as lentes do ceticismo estão embaçando sua visão. Te impedindo de ver o que está na sua frente. Olhe a data da última mensagem. M42. Isso não pode ser real. Porque se for... Se isso for real, o que provavelmente é, nós temos um homem de ferro da era da tecnologia livre pelo império. Isso não é nem um pouco bom. Temos que informar o conclave imediatamente. Encontrar e neutralizar uma ameaça desse nível deve ser a prioridade número um da aquisição. Nada disso, velhão. Não iremos informar a ninguém sobre a nossa descoberta. E outro, não temos certeza de nada. Tudo que temos é essa gravação. Você está bêbado? Escute as suas palavras. Estamos falando de inteligência abominável. Algo que o próprio imperador proibiu. Fora que você sabe o que eles fizeram com a gente no fim da sua amada era da tecnologia. Esse não é o tipo de coisa que você esconde do império. E principalmente é o tipo de coisa que você não me envolve. Você tem ideia da posição que você está me colocando? Calma, calma, meu amigo. Eu não pretendo esconder isso do império por muito tempo. Somente até eu chegar ao fundo dessa situação. E pra eu conseguir isso, eu preciso de você. Essa é uma missão muito grande pra uma pessoa só. E olha, eu não posso te dizer onde essa missão vai nos levar. Mas o que eu posso te dizer é que eu acredito que o que nós vamos encontrar no fim disso pode salvar o império. Talvez devolver a humanidade ao caminho do progresso. Que isso não nos leve ao caminho da danação. Tudo bem. Pode contar comigo. Eu não me lembro da última vez que eu usei um disfarce. Um inquisitor uniformizado em um mundo civilizado como esse se destaca igual a um orc no palácio imperial. Se bem que eu duvido que alguém nascido nesse planeta já tenha visto um inquisitor na vida. Fora o nosso alvo, é claro. Mas eu duvido que ele tenha nascido aqui. E você tem certeza de que ele vai estar nesse bar? Absoluta. Quando ele me vendeu a parte que faltava do vídeo, ele fez de tudo pra esconder a sua localização. O que o coitado não sabia é que ele estava lidando com um inquisitor. A partir daí, eu analisei a ficha de todos que moravam na região. E somente uma pessoa se mudou pra cá de outro planeta. Hathir Vahr. 32 anos. Trabalha com construção civil, o que é comum por aqui. O que acontece é que não existe nenhum Hathir Vahr. No planeta que consta nos documentos dele. Pra dar um crédito ao rapaz, essa foto dele também não bate com nenhum criminoso registrado na nossa própria database. Ele com certeza sabe se esconder. Normalmente, alguém que liga com o contrabando desse calibre se esconde em cidades colmeia. Mais clientes e mais oportunidades de fazer um trocado. O fato dele ter corrido até aqui cheira medo pra mim. Ele sabe que deu um passo maior que a perna. O que eu posso ser meus, senhores? Posso dizer que vocês não são daqui. Vocês estão muito bem vestidos pra estar num bar como esse. Dois fogos de verão, por favor. Eu e meu amigo estamos vindo do norte. Adubal. É a nossa primeira vez aqui na capital. Boa escolha, garoto. Meu cunhado de adubal. Muito bonito por lá. Adir. Dois fogos de verão. Para os nossos ilustres convidados do norte. O que diabos é um fogo de verão? Whisky de castanha do vale, água azeda e extrato de tulipa de fogo. Eu sugiro que você respire bem fundo antes de beber. Pois além de ser forte, é apimentado. Eu assumo que você o chamou aqui. Bingo. Agora é só espirar ele ficar desconfiado e usar a porta dos fundos. Dois fogos de verão saindo. Se divirtam, garotos. A noite ainda é uma criança. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Ah, pelo imperador. Isso é forte. E apimentado. Olha, eu tenho que admitir. Por mais ignorante aos perigos da galáxia que o povo de planetas civilizados são, deve ser muito bom viver a vida inteira achando que tá tudo sempre bem. Ignorância é uma pensão. Hora do show. Eu não tenho tempo pra joguinhos, então não mente pra mim. Eu vou saber que você tá mentindo e meu amigo aqui vai espalhar o seu cérebro pelo chão desse beco. Responda corretamente e você volta pra casa antes da hora de dormir. Entendido? Sim. Se ele descobre que eu copiei esse vídeo, vocês não entendem. Ele não é humano. Ele não é sino. Ele é uma inteligência artificial. E você... Você não veio pra cá com medo do império. Você tá fugindo dele. Ele me pagou muita grana pra eu levar ele pra borda do império. Grana o suficiente que eu não preciso mais fazer nada na vida. E você não conseguiu se aguentar. Tinha que fazer um extra nas costas dele. Quando alguém paga tanto pra desaparecer, tem sempre alguém que vai pagar mais pra encontrar. Pelo Imperador. O quanto você pagou por esse vídeo? O suficiente. Agora, Hathir, parece que alguma coisa mudou de quando você me vendeu esse vídeo pra agora. Pois você tá morrendo de medo de falar qualquer coisa sobre esse robô. Eu o vejo em todo lugar. Como se ele estivesse sempre me vigiando. Eu vim até aqui pra escapar da paranoia. Quando eu te vendi esse vídeo, eu não queria mais nada além de me livrar dele. E mesmo assim, você me cobrou tudo aquilo. Eu posso estar paranoico, mas eu ainda não enlouqueci. Você tá me assustando já. Quanto você pagou nesse vídeo? Mas tarde eu te falo. Agora, eu estou sem paciência com você. Me diz agora onde você levou. E nada de mentiras. Você já tem gente demais atrás de você. Eu não acredito que você queira adicionar a Inquisição nessa lista. Inquisição? Vocês são... Sim. Agora. O planeta. Salatier 2. Mas eu digo pra vocês. Voltem pra casa. Ou pra onde é que seja que vocês moram. Vocês podem ser o bicho papão pra alguém como eu. Mas ele é o bicho papão pra alguém como vocês. Vou levar isso em consideração. Obrigado. Que os ocupa apodreza nesse beco criminoso. Vamos fazer as malas? Nunca as desfiz. Temos um forasteiro, Salatier 2. Alguém que está andando por aí com o meu nome na boca. O meu nome verdadeiro. A última vez que ouvi esse nome foi há mais de 10 mil anos. Quando perdi os meus irmãos na grande traição. Eu não gosto nem um pouco disso. Dulan. Traga esse intruso até mim. Se ele está atrás da lenda de Kara Travelers. O lendário Thunder Warrior. Eu vou mostrar pra ele. O porquê nós éramos tevidos. E só volte quando você e eu te verem custódia. O porquê nós éramos tecido. Obrigado.